fala galera beleza bem-vindos ao canal e bora para mais um unboxing dessa vez a gente vai fazer da epson ecotank l3210 a gente comprou essa aqui ela não vai ser usada para sublimação mas você pode usar ela tem os tanques de tinta ela é ela é igual às outras né de tanque só que ela tem uns recursos diferentes tem algumas coisas a mais eu vou mostrar para vocês essa gente vai usar para fazer com tinta normal mesmo vamos abrir ela aqui aproveite 12 meses de garantia ilimitada 12 12 meses adicionais de garantia aí ó belezinha o cabo de força tinta o kit completo da tinta vai ser essa que vou usar mesmo o cabo da impressora e a impressora em si bom vamos lá vou mostrar para vocês uma mudança legal que fizeram nessas impressoras da epson agora é que os tanques de tinta dela são aqui na frente isso ajuda bastante porque geralmente quando a parte da lateral você acaba não vendo que as tintas acabaram e você não preenche e você vai imprimir e tá sem tinta e pode acabar dando problema então a ideia de colocar os tanques aqui na frente foi um diferencial legal ajuda bastante vou tirar os lacres dela aqui é bastante e aí e aí e aí Vamos lá. Bom, acredito que eu retirei todos os lacres dela, que é bastante. Então, só pra mostrar ela basicamente aqui, ó. Aqui é a parte do suporte de folhas. Ela tem o suporte aqui pra manter as folhas de pé. Aqui é a bandeja de saída, né? O suportinho. Aqui é onde é a parte interna. Esse modelo lá tem um scanner, tem um scanner de 600 dpi. É muito boa. E pra abastecer a tinta é bem tranquilo. É só abrir aqui na frente. E aqui, isso provavelmente é só puxar. E a gente abastece por aqui mesmo. Acredito que é só a gente despejar a tinta direto aqui. Então agora eu vou fazer a instalação das tintas, né? Basicamente eu vou encher os tubos, vou ligar ela no notebook, instalar certinho. E aí eu mostro a impressão pra vocês. Show! Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como abastecer ela. Eu vou fazer com uma das tintas, mas aí você segue o mesmo procedimento pra todas, tá? Essas... Esses frascos aqui foram feitos exatamente pra cada cor. Eles têm um encaixe específico aqui. Se vocês analisarem, elas têm uns formatos diferentes de encaixe. E aqui no próprio tanque, vocês vão ver aqui, eles têm os formatos certinhos. Então não tem como encaixar o tanque da preta em outra cor. Beleza? Tem que fazer certinho. Então basicamente, vocês vão simplesmente virar ele aqui, encaixar. Ela não vaza. Encaixou, deixa a tinta correr pro tanque. Vocês vão ver ele enchendo aqui embaixo. E assim que ele encher, ele vai parar automaticamente de despejar tinta. Esse é um modelo legal pra você evitar de fazer sujeira, né? De fazer bagunça. Ele encaixa certinho e enche só o necessário. Pelo menos é o que diz no manual, né? Vamos aguardar. Beleza, parece que já foi. Vou remover o cartucho. Nenhum pingo de sujeira. O cartucho tá praticamente vazio, mas sobrou um restinho. Ainda tem um pouquinho aqui dentro. A gente vai guardar pra uma próxima recarga aí. E aí, no caso dessa impressora, o que eu aconselho? Se vocês forem trocar pra tinta sublimática. Eu, inclusive, tenho um vídeo no canal ensinando como fazer essa limpeza. Não dessa impressora em específica, mas serve pra outras também. E você pode fazer pra trocar pra sublimática. E aí, eu recomendo guardar os frascos originais e trocar a tinta aqui dentro. Porque, como ela tem um sistema certinho, você pode usar o próprio frasco pra encher ele e usar ele. Acho que vai ficar bem mais prático do que você tentar inserir a tinta direto com a seringa aqui. Beleza? Mas é só uma dica. Agora eu vou fazer com os outros tanques. Bom, pessoal. Eu já enchi os tanques. Eu estou seguindo o manual, tá? Eu só, simplesmente, segurei o botão aqui pra lá começar a fazer o enchimento dos cartuchos. Só seguir o manual que não tem erro. Enquanto isso, eu vou lá instalar o software no computador. Eles indicam pra você instalar sem estar com a impressora plugada, tá? Então, primeiro instala. Depois vocês plugam ela. E se não tiver entrada pra CD, vocês baixam no site. Provavelmente deve ser fácil de encontrar. Beleza? E pelo que eu vi, o resto das tintas, a gente já pode colocar... Sobrou um pouquinho. A gente pode colocar assim que ela terminar de encher os cartuchos. Porque vai abrir... Vai abrir espaço, né? Nos tanques. E a gente já preenche e já deixa zeradinha. Beleza? Vou lá instalar e vou mostrar pra vocês. E aí 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 Beleza pessoal, já tá instalado. Chegou na página aqui de Primeira página de teste Já tá ligada, já tá carregada Já coloquei o papel ali Beleza? Vou imprimir uma página de teste pra gente ver Beleza? Parece certinho Não sei se a cor Teria que ser assim Fraquinha mesmo, né? A gente vai mandar agora duas impressões normais Vou mandar uma na sulfite E vou mandar uma na folha fotográfica Pra gente ver a qualidade A gente vai mandar uma na verdade Bom, o que eu gostaria de mostrar pra vocês aqui Eu fiz algumas impressões E vamos lá A arte é essa que eu imprimi, tá? É uma caneca que eu fiz aqui pra minha filha no vídeo anterior E eu imprimi ela de alguns modos aqui É no sulfite, tá? É um sulfite de 75 gramas Bem fino Então ele realmente acontece de perder a cor Mas isso é devido ao sulfite Isso acontece mesmo Eu imprimi na melhor qualidade Da impressora Não troquei o tipo de papel, tá? Eu troquei somente a qualidade Pra melhor qualidade Imprimi em alta E imprimi na qualidade padrão Que a impressão é muito mais rápida E se vocês repararem A diferença é mínima Se vocês notarem bem nos detalhes Vocês vão reparar uns pontilhadinhos Mas é mínimo Dá pra imprimir no padrão de boa Gastando menos tinta E ela imprime na qualidade muito boa E aqui A diferença tá numa folha fotográfica Vocês vão ver que a qualidade é bem melhor E aqui eu também imprimi na qualidade padrão, tá? Então pode ver que a qualidade padrão dela Em si já é muito boa Beleza? A qualidade tá bem legal A cor tá bem fiel com a do computador E eu não precisei fazer nenhum ajuste, tá? Só a cor mesmo Um pouquinho mais escura Do que o normal Mas isso aí dá pra controlar tranquilo Mas a qualidade tá muito boa E muito próxima da real Beleza? Acho que a única coisa que falta Beleza? E aí